Quer foder com os sem amor? Vem pra cá sem sentimento Aqui o prazer é certo, siga, mas eu só lamento É só uma botada na novinha, uma botada É só uma botada na novinha, uma botada Quer foder com os sem amor? Vem pra cá sem sentimento Quer foder com os sem amor? Vem pra cá sem sentimento É só uma botada na novinha, uma botada 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 Aqui o prazer é certo, siga, mas eu só lamento É só uma botada na novinha, uma botada Eita, a metralha dos baile, só modelão Bota lá, bota lá, bota lá dentro É só uma botada, dá novinho uma botada É só uma botada, dá novinho uma botada O que modifica o beat é o Manoloche O Magnífico, o Magnífico Quer foder com os sem amor? Vem pra cá sem sentimento Aqui o prazer é certo, siga, mas eu só lamento Aqui o prazer é certo, siga, mas eu só lamento É só uma botada, dá novinho uma botada É só uma botada, dá novinho uma botada É só uma botada, dá novinho uma botada Quer foder com os sem amor? Vem pra cá sem sentimento Quer foder com os sem amor? Vem pra cá sem sentimento É só uma botada, dá novinho uma botada Aqui o prazer é certo, siga, mas eu só lamento É só uma botada, dá novinho uma botada Pico de 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 pato Tu bota lá dentro É só uma botada, dá novinho uma botada É só uma botada, dá novinho uma botada O que modifica o beat é o Manoloche Chegou ele, o brabo, DJ Brené e PZS Eita, a metralha dos baile, só mandelão